Vem! Com o motor boçante É apelidado de carro das amantes Elas ficam loucas querendo passear Olham para mim e começam a buscar Eu vou pegar, eu vou pegar É nesse carro que elas vão querer andar Eu vou pegar, eu vou pegar E é do meu lado que ela vai querer andar Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim Vem comigo, dá um rolê no carro das amantes, vem! Meu carro é tunado com o motor boçante É apelidado de carro das amantes Elas ficam loucas querendo passear Olham pra mim e começam a buscar Meu carro é tunado com o motor boçante E é apelidado com o motor boçante E é apelidado de carro das amantes Elas ficam loucas querendo passear Olham pra mim e começam a buscar Eu vou pegar, eu vou pegar É nesse carro que elas vão querer andar Eu vou pegar, eu vou pegar E é do meu lado que ela vai querer andar Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim Entra nesse carro, senta aqui do lado Vamos dar um rolê com o Rafael Machado Entra aqui no carro, senta aqui do lado Vamos dar um rolê com o Rafael Machado Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim Bibi, 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 bibi Quando eu buscino elas olham pra mim